Salve, Liamas! Tudo da hora com vocês! Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Liamar Rocha e está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, mais um vídeo de Fortnite. Desta vez, mano, eu vou trazer a localização da fábrica de caixas do Fortnite. Pra quem não sabe, nessa quinta-feira entrou uma missãozinha que a gente tem que ir nessa fábrica de caixas aí do Fortnite e se esconder numa caixa do pavoroso miasco. A fábrica de caixas fica bem aqui, mano, beleza? Bem aqui. Vamos colar lá rapidão pra eu fazer essa missão. Enquanto eu tô indo lá, se você não for inscrito no canal, já me faz favorzinho, mano. Já se inscreve aí no canal, aperte esse botãozinho vermelho que vai me ajudar muito a trazer mais vídeos pra vocês. E também me apoia na loja de itens. É só ir até a loja de itens Fortnite e colocar a minha tag. Não pensa pra falar tudo junto e pronto. Automaticamente você vai estar me apoiando. E calma, relaxa, não precisa comprar nada. Até porque aqui no canal, todo sábado tem sorteio. E se você quiser participar, é só me apoiar, se inscrever no canal e colocar seu nick aqui, que eu vou... E sabadão, 5 horas da tarde, você entra em live comigo. Nós bate o squad e eu sorteio aí um passe de batalha ou skins pra quem tiver na live, tá bom? Vou dar uma aceleradinha aqui rapidão pra gente encostar lá. Essa é a fábrica de caixa, galera. Tô chegando aqui. Agora, nesse exato momento, eu vou pousar o helicóptero bem aqui embaixo. Espero que ninguém cola e me mata, tá ligado? Vamos lá, rapidão. Eu vou entrar lá dentro pra gente se esconder, porque aí eu já saquei um baú aqui, tá ligado? Aqui, ó. Pega uma caixa e entra dentro e pronto. A sua missão está feita, mano. Corre, faz logo essa missão. Faz as missões todas que eu postei aqui, porque o passe, a temporada tá acabando. Demorou? Se eu te ajudei de alguma forma, malandro, se inscreve no canal aí, me ajuda aí, porque eu vou trazer muitos conteúdos pra você. O canal tá crescendo muito, moleque. Eu tô muito feliz, porque vocês estão me ajudando demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo e falou. Quero mostrar uma coisa muito insana que eu arrumei pra gente, mano. Eu tô aqui no site da Amazon e saca só nesse fone como ele tá muito barato. Esse fone é o Cotton Wish Pro Gamer Headset G9000, mano. Ele serve pra todas as plataformas e ele tá muito, muito barato. Saca só isso. De 190, tá por 115 pila, mano. 115 pila. É muito barato. Eu já tenho um desse há mais de três meses e eu só tenho a agradecer a esse fone. Ele é muito bom pra gente jogar Fortnite. Também quero mostrar outra coisa pra você que joga no console ou no PC. Olha só esse kit gamer, mano. Tá muito, muito, muito barato. Um combo gamer Trust Ziva 4x1. Ou seja, é um headset, um teclado, um mouse e um mousepad apenas por R$139,89, mano. Meu PC! De R$240,00 por R$139,89, tá muito barato, mano. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é esse controle do Fortnite. se você comprar esse controle com o Paddles, ele vem simplesmente, você vai comprar o controle, vai vir com 500 V-Bucks, vai vir uns recursos inovadores, que é o Paddle e tudo mais, e um código exclusivo pra você catar um traje épico da New Versa. E a mochila também. Então você compra o controle por R$218,00 e ganha um traje épico, mais a mochila e mais 500 V-Bucks. Mano, tá muito, muito barato, velho. Tem um tecladinho com o mouse também aqui, se você quiser apenas. Olha o preço disso, de R$63,00 por R$53,05. Mano, tá muito barato. E o frete é grátis, olha aqui. Frete grátis até sexta-feira. Mas lembrando, galera, pra vocês conseguirem esse desconto, vocês têm que comprar com o link que eu deixei aqui na descrição. Não pode ser outro link. Tem que ser nesse link, senão você não consegue esse desconto. O site é muito seguro. É Amazon, né, mano? Amazon é top, velho. Então não perca tempo e vem aqui buscar logo o que você precisa, mano. Já começa com esse fone aqui, porque ele tá muito louco e muito barato, né, mano? O fone é 200, pauta por R$115,00. Isso é louco.